O sangue é doce para os novos lábios O ombro procurou as índias, mas a terra avistou em você Os novos rostos são as gírias, seu roca no mar O estranho é gostar com tudo o seu pastor azul Estranho a pensar em barras, laranjeiras Satisfito sobre mim quando chego ali E entre o elevador abertos que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Não vejo a hora de te encontrar Hoje Tchau